Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Hoje, atendendo a pedidos, eu trouxe pra vocês uma receita bem rapidinha de primer caseiro. Ele fica bem firme mesmo, ele não descasca, o efeito é incrível e se você quiser, você também pode fazer colorido. Então, se você já gostou dessa ideia, deixa um like aqui pra mim e dá uma passeada aí pelo canal. E se você gostar, aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Vamos lá então, ver como se faz essa receita? E você vai precisar de cola branca, tinta branca, PVA mesmo, de artesanato ou de parede, farinha de trigo e água pra dar o ponto. Se você quiser fazer colorida, você usa algum corante. E todos os materiais são da mesma medida, só a água que não, você vai acrescentando aos poucos. Nesse caso aí, eu usei duas colheres de sopa de cada, duas colheres de sopa de tinta branca, de cola branca e de farinha de trigo. E você vai misturando tudo, ele vai ficar bem grossinho e você vai acrescentando a água aos poucos, até dar um ponto que não esteja tão mole e nem tão durinho. O ponto do primer realmente. E ele fica assim, nessa consistência, ótimo. Eu vou aplicar pra vocês aqui em uma lata velha, que em breve eu vou fazer alguma coisa com ela também. Em um vidro e em um plástico também. E você vai aplicando assim, da mesma maneira do outro, né? Com batidinhas, uma esponjinha dando batidinhas. Lembrando que o primer caseiro, ele tem validade, ele dura no máximo uns 10 dias, devido à farinha de trigo. Então faça um pouquinho, faça só o que você vai usar. Se for usar pouquinho, faz só uma colher de sopa de cada. E aí eu guardei um potinho de guache mesmo, um potinho de tinta, qualquer potinho que você tiver por aí. Copinho de requeijão. E olha como fica no vidro, não descasca. O efeito realmente é ótimo. Esse buraquinho aí já estava na hora de pintar, eu deixei realmente. E o plástico, eu tô usando essa tampinha de margarina, porque eu não tinha nenhum outro potinho aqui no momento. E foi só pra mostrar realmente pra vocês como fica. O resultado é incrível. E se você gostou dessa receita, aproveita e deixa um like aqui pra gente. E ajuda a divulgar. Compartilha com os amigos essa ideia, porque isso realmente é de utilidade pública. E todos precisam saber. Um beijo e até o próximo vídeo.